oi pessoal tudo bem mais um vídeo para o canal e hoje mostrar aí o reforminha de uma cadeira medalhão olha ela ela é assim ó era capitonê daí eu vou tirar o capitonê e deixar liso e aqui eu vou esticar as borrachas também é e dá uma reforçada aqui já tá quase essa aqui já tá quase pronto daí tá vai ficar mais ou menos assim né tá bom E aí 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 Se inscreva. 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 E ativar. Se inscreva. Se inscreva. E ativar. E ativar. E ativar. E ativar. Se inscreva. E ativar. E ativar. E ativar. E ativar.